Música A Mitsui Sumitomo Seguros marcou presença no nono simpósio paranaense de seguros. Na oportunidade, a companhia estreitou seu relacionamento com os corretores paranaenses e apresentou suas principais novidades. A Mitsui participando aqui do nono simpósio de corretores de seguros do estado do Paraná, apoiando o Sincor, sua nova diretoria, presidência. Então, para a gente é extremamente importante estar aqui com esse número massivo de corretores, um estado de muito potencial para a nossa atuação, está muito alinhado com a nossa estratégia de atuação. Eu aproveito para convidar os corretores que aqui não estiveram, que procurem as nossas filiais, a nossa área comercial, para que a gente possa compartilhar um pouquinho das boas notícias que temos aqui para o estado. Música Eu tenho bastante produção com a Mitsui, é uma companhia com muito conhecimento na hora de property, minha produção grande com eles é property, tenho vida também, produzo com eles, é uma companhia acessível. É tudo que o corretor precisa hoje, né? É ter essa troca, o conhecimento, o retorno, é ser ouvido, é ser interpretado nas suas necessidades e na necessidade dos seus clientes, dos seus segurados e ter esse retorno da companhia. Música 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 Música